Fica de 4 olhando pra trás Fica de 4 olhando pra trás Rebola e senta no pau Rebola e senta no pau Senta no pau Senta no pau Fica de 4 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 Eu vou te purando lá dentro Disse socando cano Socando cano lá dentro Vou te purando rando Porrando rando lá dentro Ela rebola e senta no pau Brica por cima da pica Vai tomando, tomando, tomando Tomando, tomando, vadia Vai tomando, tomando, tomando Tomando, tomando, tomando Vai tomando, tomando, tomando Tomando, vadia Vai tomando, tomando, tomando Tomando, tomando, tomando Tomando, tomando, tomando É o canal Hit nos vai Só manda a lua avançada Fica de 4 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 Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro olhando pra trás Rebola e senta no palco Rebola e senta no palco Rebola e senta no palco Brica por cima da pica Vai tomando, tomando, tomando Vadia vai tomando, tomando, tomando Cretina vai tomando, tomando, tomando Vadia vai tomando, tomando, tomando Cretina Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro O DJ Deivão vai te pegar gostosa O DH aqui tá tocando Isso é Mandelão